A pós-internação, o estado de saúde de Fábio Júnior é atualizado. A estrela da música Fábio Júnior causou espanto aos seus fãs, seus seguidores, nos últimos dias após ser noticiado a sua internação clínica no hospital Albert Einstein, que fica em São Paulo. O cantor passou muito mal em sua residência e o motivo da ida até a unidade de saúde foi devido a esse mal-estar. De acordo com o que apurou o polonista Léo Dias do portal de notícias UOL, os médicos de Fábio lideram auto-hospitalar nesta segunda-feira, dia 30 de março de 2020. O cantor chegou a ficar internado por uma semana, sendo submetido a uma bateria de exames decorrente de capta, certo, completo, corporal, ok? As informações se tornaram públicas a partir da assessoria da imprensa do artista resolver divulgar. Então é isso, nesse momento ele está bem, está de repouso em sua residência. Comentem, deixem um like e até a próxima notícia. Obrigada.